A Eto Mudei do TV é a TV comunitária do Golfo 2 e ela tem para si vários conteúdos e muita novidade boa Quer saber mais? Inscreva-se no nosso canal É fácil e rápido e não há nenhuma morosidade Basta assinar o sininho e te inscreveres logo Eto Mudei do TV, o seu espaço você encontra aqui Sábado e palma para os dois ligas que estão no palco, né? Vamos considerar que hoje é um palco E aí pessoal, como é que é? Como é que é daqui ao Salão? Não rende, quero que cumprimento Todo volta com mais uma batalha que será extremamente forte Estou a falar do Young Nelly e Célio Bobi Os ligas passaram pelo primeiro castro Vamos ver se eles vão apurar ou não Eu não posso passar para a batalha sem antes falar Silêncio, people! Eu não posso passar para a batalha sem falar Que nós estamos a trabalhar com até como objeto Tens um pedido, tens um casamento Uma apresentação Qualquer veículo ligado que tu queiras Tem a história É só contactar pelo número que está aqui São ligas extremamente despontadas Não vão faltar, ainda vão chegar primeiro que o pedido Ou a pessoa que vai fazer a apresentação E também para mandar um shoutout para o Ianic Não posso esquecer esse nome Porque ele deu 200 mil quadras para a organização de show de barras E depois vai dar também 200 mil quadras para o vencedor O segundo e o terceiro classificado Um sábado de palmas para o Ianic Amém E hoje também temos o CKPA Que fez a gentileza de trazer água para os nossos gladiadores O CKPA está aqui, é o melhor kudurista do bairro Operário Indiscutivelmente, quem tem dúvida da base no Youtube Assiste os vídeos e vai ter certeza do que é que eu falo Então vamos já correr para a batalha Yang Nelly Célio Bob Número Ou Insignia Número para ti Insignia para o Yang Nelly Falei para infelizmente pessoal A minha moeda caiu, vou precisar de uma Uh Nem terminei de falar, já caiu a moeda A moeda está rasgada A moeda está rasgada E deixei a pressão da rua Oi? E aí E aí pessoal Antes de basearem sua batalha Vamos para o nosso grito de guerra Isso é show! Isso é show! Isso é show de barra! Isso é show! Isso é show! Isso é show de barra! Yang Nelly Tu nunca viste essa nigga Tu nunca lhe deste confiança Tu não sabes quem ele é Mas isso não tem nada a ver contigo Portanto, se tens alguma dica para lhe dizer Me fala de barra! Se tens alguma dica para lhe dizer Me fala na cara! Yeah! Yang Nelly contra Celio Bob Espero que isso seja uma boa batalha Mas tu também nunca vais conseguir Fazer um clássico Nem com André Butcherle E te escrever barra Já com meu rap está a levar ovo Eu separei as gêmeas E a minha vitória vai ser clara Ganhaste a batalha passada Eu separei as gêmeas E a minha vitória vai ser clara Ganhaste a batalha passada E vais perder essa culpa nem minha Só vim aqui para fazer sentir a lei do karma Nunca vai ser um perigo para mim Enquanto não escrevei rimas em condições És programado para ver se romper A única coisa que te defende dos computadores São as emoções Diferente de vocês Ou que a minha ideia Não estou aqui para seguir padrões Te ouvir a rimar Dá para ver que sou a exalguência Tua gripe é de imitações Você não sabe perceber bem as coisas Te falaram como tem que ter a graça de Deus Começaste a contar piada nas orações É o seu jeito muito mego e muito massa Que vai fazer acordar o meu lado nazista Todas as suas opiniões são erradas Eu te aconselho a usar óculos no teu ponto de vista O meu grupo sanguíneo é o caída de deputas É o teu instinto terrorista E se pensa que vai me tentar com esse teu jeito Ciente Esquece Para mim te ver como gay satanás Que terrasse ser um ativista E o Salomão decidiu me dar você como o prato do dia Engraçado porque eu não esqueci Sabia que burro e grelhado fazia a barra da nossa gastronomia Eu só vou mirar na tua cara só para te mostrar o que é gozar das mordomias Não brinca comigo o Timuí que me enfrentou o comboio E até hoje ele anda na linha Na tua casa são todos burros A turma lhe dá um tanto tigo limpo Que se ela tivesse vindo empresarial Já ia abrir uma padaria És concederado nem mais lê dessa merda Por rimar as coisas sem lógica Eu cantei um som com Plutone e outros elementos da tabela periódica E só não lancei porque eu não considero aquele uma bomba atômica Não estou aqui para te dar espaço Se brincar comigo ainda posso te deixar sem órbita A pulse da turma será tão bom que eu te configo Que ela tem evagina é uma ferida crônica Vou te matar e me dá muito prazer Essa batalha chega a ser uma coisa erótica Já que tens a procura de emprego vou te meter a bombar como jardineiro Vou te obrigar a regar uma planta arquitetônica Ei, não tenho onde nos comparar Meu puto não brinca Nós do Cazenga somos embora perturbados Decora bem essa dica Quando eu fico doente não vou no hospital Vou no inciente porque ele também me dá pica Time, 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 time Time, time, time Grande na primeiro ronde Young man, velho bobo Tu ouviste as faltas de respeito desse nigga Mas isso não tem nada a ver contigo Portanto, tens alguma dica para lhe dizer? Que fala na cara É assim, Salomão Eu não sou para qualquer um Nunca mais me confundas com praça Designe sou panda, monegue sou a selva toda Tipo assim Vou me introduzir nesta batalha com navalhas em forma de rimas Para aniquilar qualquer oponente Vindo a cabo de ti, seu nabo Com cabo darei chibatadas verbais até os seus sentidos sentirão os pesos da minha mão Vou romper o teu ego como se tivesse passado um caminhão por cima de ti E vou te mostrar que vim me enfrentar e mesmo só vim se mentir Tenho desse sistema nervoso como tubarão Minhas rimas derrubam o império como canhão Te pago e te machuco o colisão Te ganho e te humilho conclusão Em qualquer roda de rompimento o meu nome é sonante Célio bobo, um matador de insignificantes A nossa comparação é irrelevante Eu mesmo que comparar um leão e um colhote sobre quem é mais gigante Diferente do Iafapi Eu não vou te matar e vou te enterrar num broco que eu só vou cavar amanhã Eu vou te matar e vou te obrigar a te entregar Enquanto se baseia em capítulos e versículos eu conquisto títulos Enquanto tu pregas eu perro gregas a tua arma não nego o cabo de outra atenção que eu carrego entre as pernas Dola pra ti, quem serve pra ti de como é fácil rimar Puto respeita as qualidades visíveis que apresento Porque não foi fácil pedir a tua mãe para não te abortar Sou um ser de outras dimensões com produção ilimitada sem imitações Se observar enquanto te rompo o vento gira em torno das minhas emoções Sou português sempre caro otário Até um cego vê que tens problemas de conotações Vou arrancar o teu cérebro no lugar dele e colocá-lo aos teus colhões Porque descobri que pensa é melhor com a cabeça debaixo Penetrações Por vezes sou obrigado a fazer o papel do assassino em coveiro ao mesmo tempo Porque eu mato e enterro carreiras Carreiras não pia Porque eu enterro rápido no Maria Pia Em cada batalha sou obrigado a tocar de vestimenta por causa do sangue Eu disparo projetins Não confundas com uma batalha de bang bang Eu sou um gajo e riso Sem riso Te piso no pescoço Se for preciso só para determinar quem ganhou isso Roubo o teu juízo Te causo prejuízo Só com improviso Te aviso que tu não passa de um sem ninguém Que quer tentar ser alguém Se eu buluzento Te aposento Te arrependo Socos violentos Em forma de rimas que vem com efeito de martelo Comigo tu veste cabelo Comigo tu veste cabelo Disse o teu castelo Se meter comigo é inconcebível Uma puto É a mesma coisa que brinca com palito de fosso Perante uma bomba de combustível Para o primeiro ronde tá bom Vá a mina ver se você passa desse nível Time, 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 time Epa, Young Nele Ouviste tudo o que ele disse para ti Mas isso não tem nada a ver contigo Portanto Tens alguma dica para lhe dizer? Bora, cara Hoje eu vou te dar aula de rimas e vais ter que aprender Mandaste boi de linha Mas você não é mulher que me pediu namoro Então eu não vou te responder Eeeeeee Hoje é o final da tua trajetória Só vim confirmar o teu declínio Tu até tens talento para ser humorista Só está a te faltar mesmo o patrocínio Reencarnei entre os amabilados E para cometer esse chacínio Tudo o que escreves é gato As tuas rimas estão a ser associadas ao grupo do felino Vou te matar E pelo respeito que eu tenho por ti vou meter Flores no teu vaso sanguíno Estou te fodendo os dois rounds E se na noite existe o orgânico lírico É porque não faz rompimento com prazer Esse é o teu problema Não tem bom relacionamento com as mulheres Porque elas te acham sempre o comum em Palerma Estás solteira há muito tempo Estou atrás do serviço Já começou a nos dar pena Dia 14 do namorado Ofereceu os presentes da tua mãe Porque até hoje ela foi Nica mulher que te abra as pernas Sim Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos ouvir Na minha mente rima não tem fim É tipo numeração Batalhar contigo Prefiro batalhar com comprimido Porque ele tem uma melhor composição Esse teu corpo é muito frágil Teu garoto não parto Porque ainda não acabaste os teus nove meses de gestação Tudo o que escreves é podre O teu nível de decomposição Está mais para a decomposição Toma esse cu Que leva a rapaz a reflexão Seu Ken Juani Vamos ouvir Vamos ouvir Que leva a rapaz a reflexão Seu Ken Juani Pelo teu assalto em meter a batalhar com o apresentador do play Toma esse cu Que leva da nova geração Um gladiador precisa de ter uma base sólida Dá pra ver que tua base está num outro estado de agregação Dá pra ver que tua base Dá pra ver que tua base está num outro estado de agregação Eu sou a primada que vai acabar com o teu problema de pele Nessa batalha Estou a te pisar Estou a te tratar como chão Já vi Ya 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 Muitos gladiadores Ya Muitos gladiadores já me subestimaram por ser um QDMC Muitos gladiadores já me subestimaram por ser um QDMC Mas mesmo assim não baixei a cabeça e demonstrei persistência como fiz um QDMC E eu só tenho heranas de rompimento a matar cotas mesmo sendo um QDMC E mesmo só te das costas e batalhas com a minha sombra vais perder Porque essa é a sombra do QDMC Ya Eu até não dou confiança na tua irmã Porque desde sempre o meu objetivo foi levitar mesmo sem fazer meditações A Bíblia diz O meu objetivo foi levitar mesmo sem fazer meditações A Bíblia diz Perdoa mais de 77 vezes 7 Mas eu nunca fui bem matemática Então essa conta não vai servir para te ausentar das punições das tuas ações Eu só vou te matar E vou te enterrar numa das urnas que a CNI está a reservar para nossas eleições Os cientistas estão tristes contigo por fazer Os cientistas estão tristes contigo por fazer pouco uso do teu QI Hoje vai sair daqui no estado grave e vai sair daqui direito para uma UTI Para de insistir no rompimento do Tupaco O teu talento não é notório mesmo estar do lado do B&G Prometeste me romper? Essa promessa é tipo uma pena de prisão perfeita Só todo mundo que está aqui sabe que não vai aguentar cumprir Quando eu entrei no rap Quando eu entrei no rap Eu só queria ser good Mas tive que tirar uma da palavra Me tornei gado Por isso que o meu caderno de rima É considerado uma Bíblia Salomão Eu sou um caçador esportivo Então fiz a cabo da tua matilha Célio Bob Quem te disse para vir me enfrentar não te gosta Te faz cair numa armadilha Os dois ataques contra mim estão a vir mal calibrado Então não tente encontrar esse membro da Army Squad Porque se manquila O seu time Grande Segundo Ronde Do Yang de Nele Segue o Bob Do último Ronde Ouviste as faltas de respeito dele Mas isso que não tem nada a ver contigo Portanto Se tu tens alguma dica para lhe dizer É assim Já vê que não estás a nível do meu Lyricismo Sempre seras mal visto Caso de racismo Quando o ritmo domina a terra e causa o sismo Invertendo com a escala de rister, deixo tudo bem claro Albinismo Silêncio, people, silêncio, people, vamos ouvir o negro Vou repetir Silêncio, people, vamos ouvir o negro Posso o quê? Aqui não é para boicotar Os manos precisam de oportunidade E merecem ser ouvidos Vamos embora, Célio Já vi que não estás a nível do meu liricismo Sempre serás mal visto Caso de racismo Quando o rimo domina a terra e causa o sismo Invertendo com a escala de rister, deixo tudo bem claro Albinismo O conselho que eu te dou é que você tenta ser você Porque se um dia tentares ser alguém, alguém um dia vai te bater A diferença entre eu e tu é abismal Já não quero mais te ouvir, dizem que cantas mal Isso não é só eco, também é um facto Já me nenceram assim, para seres assim Tens que fazer pacto O impacto das minhas rimas serão tão devastadoras que ninguém vai te reconhecer Vão pensar que passou um caminhão por cima de ti Afinal, são as rimas que o Célio costuma trazer Antes de me enfrentar, tens que fazer oração Não é a do pai, não é o seu mesmo a gramatical Oito votos na plateia dizerem Célio e o Bob é mau Mas sinceramente, não sei se queres telefone novo pra quê Se você não liga pra nada No teu tsunami só te dá porrada Tens aderno de fispés, o que você vai fazer? Nada! O que eu cuspei agora foi o básico Não tem noção do que tá por vir É tipo quando eu me venho Sei que dentro de nove meses uma mulher vai cuspir Liricamente... Sei que dentro de nove meses uma mulher vai cuspir Não, mãe, não corta, não corta, não corta Tu não dropas fases mímicas Meu versos são sagrados contendo passagem bíblica Meu versos são sagrados contendo passagem bíblica Quase que cometo heresia O carnaval já passou, titica Gostei da fantasia Pena que a minha mãe não cria deuses por muito tempo Mas eu vou mais além porque eu tô à frente do tempo Meu negócio é matância, não importa a faixa etária Seja adulto ou criança Seja adulto ou criança Liricamente sem estrupo Voltando à pedofilia Te mata e te enterro vivo no internet da profecia Sou um sussopata maléfico Entro pelas duas cavidades respiratórias E te arranco os pulmões te deixando sem capacidade de respirar Coloca na cabeça que nessa batalha você rochou Vou te inflamar com os tirongue batem com o cotô Último merda que tentou me frenar quando eu respondi Se enforcou E ainda lhe interromper básico Porque a pessoa que você pagou pra te escrever Também pagou pra me lhe escrever Agora vou te romper com a letra do teu nome Tipo assim Y, Yasmin, você é maluca por decidir vir me enfrentar Onde eu penso nenhuma mulher consegue menstruar O único gladiador que podia me enfrentar morreu antes de vir batalhar N, né? Não julgo esse livro pela capa Porra, tá dropado, meu velho? Vamos, vai, manda ver Não julgo esse livro pela capa Não julgo Não julgo esse livro pela capa Mas podemos criticar Gosto de oponente craque Quem é esse cigarro que vai me complicar Nas nuvens onde o meu cérebro gosta de ficar Ele para para pensar em vez de pensar e parar Lhe avisam que eu sou um médico mau e qualquer recinto hospitalar Leves todos, levei até aquela marca Você está me fazendo lembrar Essa vocês tentam adivinhar Quem gostou da batalha, bate palma Os ligas se mostraram que normalmente prepararam a batalha Mas temos o corpo do jurado que veio definir Quem venceu, quem não venceu, quem veio participar ou não No show de barras Vamos começar com o Young Black Bem, a batalha teve muito boa Gostou da consistência dos niggas O Young Nelly Em termos de fanpunches Atitude, performance Acho que teve melhor, ok? O meu voto veio para ele Se deve continuar ou não Eu acho que... Temos mais quantos lugares? Três Três Tem mais três Acho que o niggas deve continuar Ok Acho que o niggas deve continuar Mas o meu voto vai para o Young Nelly Ele faz parte ou não do show de barras? Faz parte, ele ganhou Ok Vou te ganhar e não consigo Direito Ah, faz parte, faz parte Ok Young Nelly está dentro do show de barras O outro também? Já, também está dentro Dário Waddu Ah, não É assim, é assim Curti Young Nelly Young Nelly Ele estava muito fixe mesmo Mandou linhas Teve entrega Fanpunch Ele teve tudo para ganhar uma batalha Ele merece participar no show de barras O vencedor dessa batalha É o Young Nelly Então, sobre o mano aqui Celio Bob Ele não estava mal Ele não estava mal Ele esteve aqui Apresentou a cena dele Conseguiu Conseguiu fazer o que ele preparou em casa Mas segundo eu Segundo o que vi Segundo os niggas que tem aqui Eu acho que Não aprovo ele estar dentro do show de barras Quando ainda tem espaço para alguns É assim A batalha foi boa Os dois MCs claramente se prepararam para essa batalha O facto é que ele no primeiro round Cuspiu todo o round direito Sem falhar nenhuma palavra Cuspiu o round do princípio até o final E foi E nota-se claramente que ele se preparou para essa batalha Só que há o facto de que Tu podes te preparar para uma battle Mas o teu oponente vem muito mais forte do que você E foi o que aconteceu Ele teve muito melhor e para mim venceu Venceu E quanto a participação do Chateau Deve participar Quanto ele Eu sinto que ainda lhe faltam muitas barras Ataque direto mesmo Ele tem boas linhas Tem boas linhas Ainda não participo Faltam barras mesmo Ok Já estamos fazendo anotações aí A minha equipa Tira já o Célio Bob Põe o Yang E ficamos só com duas vagas Tais de parabéns Da próxima Não venda chinelo Tenta valorizar o Chateau Barras Para sermos mais valorizados Quem vai ter a somar? Quem vai ter a somar? Mas se tu tens alguma dica para lhe dizer E fala na cara Para